Olá, seguidores e seguidoras do canal Bresa Santinione, dando continuidade à série com a Lara Sussão. No próximo sábado a gente vai abordar o tema, onde ela vai falar sobre a medicina tradicional chinesa na gestação e na preparação para o parque. Isso aí vai estar imperdível, gente. Acompanha com a gente.